Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Grito e vou te ajudar com esta resolução. Carlos tinha R$ 800 depositados em uma conta bancária, mas fez sucessivos saques. O primeiro saque foi de R$ 300, o segundo saque foi de R$ 400 e o terceiro saque foi de R$ 300. Após os saques, Carlos retirou o extrato no banco e verificou que possuía em torno de... Então, como que a gente resolve essa questão? Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar esses saques para saber quanto que ele sacou. Então, nós temos aqui três saques e temos os valores. O primeiro saque foi de R$ 300, o segundo de R$ 400 e o terceiro de R$ 300. Então, zero, zero. Ele sacou R$ 1.000. Primeira coisa que nós temos que saber. Também sabemos quanto ele tinha depositado, ele tinha R$ 800. Então, como ele já tinha R$ 800, nós vamos subtrair R$ 1.000. E aí, o que acontece? Ele vai ficar com um saldo devedor de R$ 200. Nós vamos procurar. Então, na alternativa A, ele fala que tem crédito, não tem crédito. Na alternativa B, também fala de crédito, não tem crédito. Nós temos aí um débito de R$ 1.000, não. O débito dele é de R$ 200. A alternativa correta aqui vai ser a letra B. Se você gostou dessa resolução e quiser ver todas as outras dessa prova, é só clicar no card que vai aparecer aí com a playlist das demais questões. Te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.